Olá, pessoal. No domingo, dia 21 de abril, tive o prazer de participar da cobertura da manifestação convocada pelo presidente Bolsonaro e pelo pastor Silas Malafaia como entrevistado do portal Novo Norte, brilhantemente conduzido pelo iminente jornalista Pablo Carvalho. Usando vídeos da manifestação e cedidos pelos amigos, pude constatar que, mais uma vez, a USP se manifesta de maneira político-partidária, preconceituosa e sem critérios matemáticos de ginásio, falando apenas em 33 mil pessoas no evento. Nessa imagem, conforme noticiado pela Globo, a manifestação ocupou quatro quadras da orla, sendo que na parte mais estreita, com 200 metros de largura, e na maior, entrando, inclusive, na transversal da cidade, com 320 metros, e num comprimento de 650 metros. Vou usar o valor de 210 metros como média na largura. E ao invés de considerar cinco pessoas por metro quadrado, vou usar apenas quatro. Daí, 650 metros vezes 210 metros, vamos encontrar 136.500 metros quadrados, que multiplicado por quatro pessoas, chegaremos a 546 mil pessoas. Mas, se considerarmos areia, transversais, janelas, quiosques, quem sabe não tivermos aí um milhão de pessoas, hein?